Eu sei que você está procurando aí um conteúdo para aprimorar o seu conhecimento. Agora, se você está patinando, se a coisa não está acontecendo da maneira que você queria, se inventaram fórmulas, semanas do sucesso para você fazer a sua música e nada saiu, pois é. Ó, tenho um convite para você, vem conhecer o curso extensivo de produção da BAM. São apenas 8 alunos, uma sala bem bacana, confortavelmente atende 8 alunos, com 4 professores, 10 disciplinas imprescindíveis para você começar do zero e fazer a sua música. Se você já sabe alguma coisa, ótimo, você vai aprimorar aquilo que você sabe e tenho certeza, depois você vai ver vídeos de uma forma muito melhor. Venha para a BAM!